É isso aí, você nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Hoje, finalzão de semana, se aproximando aí, hoje, quinta-feirona, dia 13, 13 de janeiro. E aí o pessoal tá trabalhando forte e firme ali, ó, preparando a ferragem pra que possa ser concretada mais uma viga. É a galera do consórcio Xambéuá trabalhando forte e firme aí na construção da ponte sobre o Rio Araguaia BR 153. E a você nos acompanhando através do nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, Giripoca da Positiva. E também aqui no nosso canal no YouTube, estamos aí rumo aos 15 mil inscritos. E nós mostrando pra você mais um dia de obra, essa obra tão importante para o Brasil, o sonho antigo do nosso povo, da nossa gente, que agora está se tornando realidade, graças ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha aqui, ó, como que é, o pessoal tá trazendo areia aqui do lado de Xambéuá, aí, ó. Tá vendo aí, ó, como que vem a areia nesse tubuzão aí, ó. Essa areia do Rio Araguaia, aqui é para as construções das residências aqui em Xambéuá e toda a região. E lembrando que essa areia também aqui, ela é areia apropriada que ela passou no estudo e deu certo para que possa ser usada aí na construção da ponte. Então, facilitou muito, porque temos também a Votorantim Cimentos, aqui em Xambéuá, né, e o trabalho continua. O pessoal tá trabalhando ali, preparando mais a ferragem de mais uma viga para que possa ser concretada. Os trabalhos agora, eles vão se concentrarem aí, mais nessa questão de preparação de viga, para fechar logo esse vão até o meio do rio. Olha ali, ó, como que é a questão ali, ó. Vem no barco, a areia vem no barco. Aqueles barcos que a gente mostra lá no rio, olha ali, ó, o barco ali, ó. Aí eles estão tirando a areia do barco ali e vem no cano. Olha aí por onde que eu andava naquele pé de árvore aí, ó. Tá tudo cheio aqui, ó. Olha o tanto que a água subiu aí nos últimos dias. Olha lá, o pessoal concretando lá, ó. Fazendo a concretagem lá do vão 33 ao 34, né, Gilipoca? Olha lá, ó, o pessoal trabalhando na concretagem da laje. Aí agora já vão passar a trabalhar no outro vão lá, né, Gilipoca? Do 33 ao 32. É isso aí. Vamos que vamos. A chuva tem chovido muito nos últimos dias. Aí tem vezes que tem que parar, a vez só trabalha pela tarde ou a vez não dá de trabalhar, né? Mas a obra tá andando a todo vapor. Isso que é o mais importante. Porque o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, tem compromisso com esse Brasil. Olha lá como é que é as ferragens, gente, ó. É um trabalho magnífico. Um abraço aí a toda essa equipe. E do outro lado aqui a galera ainda continua na preparação das balsas aí, ó. Olha a balsona grandona aí, ó. Estão dando a manutenção nela, dando uma reformada geral nela, né? Pra que ela possa ser lançada no Rio. Pra continuar ainda mais avançando os trabalhos de construção da ponte sobre o Rio Araguaia. Essa obra foi iniciada em abril de 2020 com previsão de entrega a setembro de 2022. Mais uma obra do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Por aqui, meu amigo Goiano, o homem chapéu de couro. A gente só fala com o Goiano praticamente dentro da voadeira. E lá do lado do... Do Pará. Do Pará. É, Goiano, dê um alô pros nossos amigos aí no nosso canal no YouTube, Goiano. Alô aí o pessoal do YouTube. Nosso amigo lá no Estado de Rio do Gosto, né? É, o Mauro Campana. Mauro Campana, um abraço aí, rapaz. E uma boa noite pra todos aí, né? É, é, Goiano. E como é que tá as programação aí? O Rio continua enchendo? Continua enchendo e muito. Muito? Muito. Ele já passou da maricação que ele veio ano passado, o inverno todo. Já passou. Já passou. Pronto. Todo mundo tá em alerta. Eu acho que não é legal o Beiradão, né? O Beiradão. São Geraldo Araguaia, né? São Geraldo. É, de Chambelá. Como se diz, o próprio homem, ele paga com as suas próprias mãos. Então, constrói em locais indevidos. E aí, como se diz, tá todo mundo em alerta agora, né? E pode acontecer. Pode acontecer. Infelizmente, nós, o ser humano, o homem, é o maior destruidor das naturezas. E aí, hoje, eu vi uma mulher zangada bem assim. É, por que que não para de chover mais, não sei o quê? Falei, é difícil de entender, viu, Goiano? Quando tá chovendo, reclama. Reclama porque tudo chove, né? Quando tá chovendo... Falei, dona, é porque é o seguinte, por que que a senhora construiu um lugar dentro d'água, então? Aí, ela disse, pensei, não, é por causa que eu não dou coisa de comprar o lote no alto. Eu falei, aí, poxa, aqui no São Geraldo tem bairro aí que é lote que tá mais barato do que é na área do Baixão. E é que tá mesmo. Né? Aí, não tem essa onda de desculpa, não. É porque é barato, não. Porque tem o Castelo do Sonho mesmo. É. Um bairro alto, inclusive, eu tenho lote lá no Castelo do Sonho. E lá é alto, né? É, mas o pessoal continua na beira do rio. Na beira do rio, né? É o beiradeiro, né? Beiradeiro. Quando o rio se acar, ele sai. Quando se acar, ele volta, ele não. É isso aí, é bom por causa disso. Olha lá, meu amigo Goiânio. Tamo junto e misturado. Tamo junto e misturado. Pronto. Um abraço, meu amigo Mauro Santana, lá no Estados Unidos, em Bosto, né? Em Bosto, é. Mauro Campana. Como é que é? Mauro Campana. Mauro Campana. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. É nóis. É isso aí, moçada. Olha ali o barco ali da areia que eu tava mostrando ainda há pouco aí, ó. Chegou cheio de areia, agora tão derramando areia pra ali, né? É isso aí. E vamos que vamos. E o Araguaia enchendo. E eu gosto de ver o Araguaia cheio. Bonito. É, vai chover também. Olha aí a balsa ali, ó. É, menino. Há mais de 40 anos esse sofrimento aí, que finalmente finalizará agora em 2022 com a construção da ponte do Rio Araguaia que o nosso presidente tá fazendo. Olha aí a balsa aí, ó. Galera tá trabalhando. Olha aí. Valeu, moçada. Galera da ponte aí. Da balsa. Arrochando Buriti.